Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Explosão de amor Justin Bieber publica foto fofa com a esposa no Instagram e fãs vão à loucura. Justin Bieber deixou os fãs enlouquecidos depois de publicar em seu Instagram um clique super romântico com a sua esposa, Ailey Baldwin. A imagem que já foi curtida por mais de 7 milhões de pessoas, está toda trabalhada em preto e branco, e o casal está trocando um beijo. Lembrando que recentemente o cantor assumiu que daria um tempo em sua carreira musical para curtir mais Ailey e que por mais que os dois estão felizes, Justin revelou que algo estava faltando na sua vida. Deixe seu comentário. Obrigado.